Salve, salve rapaziada, BR03 na área, certo? Mano, hoje o videozinho não vai ser tão embaçado porque acabei de receber uma intimação Na verdade recebi faz uma semana a intimação Estou indo lá depor, né? Ver o que tá acontecendo Eu vou ficar olhando toda hora a minha câmera porque ela tá desligando, rapaziada E infelizmente talvez esse possa ser o fim do meu canal, talvez é o último vídeo E claro que eu vou fazer explicando o motivo da exclusão Porque a gente já tá pensando no pior E também se não for vocês vão ficar sabendo Mas por causa do YouTube eu recebi uma intimação E eu acho que não vai ser só eu, mas alguns motofilmadores Mas aí cada um com o seu problema, né? Vou falar só de mim, só do que tá acontecendo comigo E eu sei que é algo bem importante, rapaziada Porque Eu não consegui informação Eu não consegui informação sobre o que tava acontecendo E isso me deixou muito preocupado, certo? O YouTube já não tá fácil pra motovlog Todo mundo já sabe isso A gente perdendo o canal e tal E agora E agora esse é outro problema Recebendo intimação, velho E isso Deixa a gente muito triste e tal E aí tem É BRN013, mano BRN013, mano Demorou É nóis Tá gravando Da hora, né? Realmente eu não devo nada A moto, o documento, tudo certo Não lembro de ter feito nada de errado Mas eu acho que Ah, mano Rapaziada, vocês não sabem como isso deixar Isso deixa a gente triste, tá ligado? Mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar Não tá tão alto assim, vai Foda Estou preocupada, mano Vocês não tem noção Minha câmera tá desligando o tempo inteiro, velho O bagulho é louco, mano Pode ser qualquer horário São Paulo Não tem jeito, né, mano? Trânsito toda hora Meu Deus Dá uma buzinada aí, doido Nossa Tá de dar um portão aqui dentro Mas não pode Mas não pode Mano, é cara do esposo Eita O bagulho tá louco Vamos, motoca Isso aí Mano Motinho assim, ó Onde a motinho passa Eu passo também, louco Claro que às vezes a gente usa o escape Pra nos favorecer, né, moleque? Tô tentando pensar em outra coisa, rapaziada Mas tô realmente preocupado, viu? De verdade Se eu não me engano Ali é 94 DP Mano, tem muito CD Andar no corredor agora é doideira Tem um buracão Mano, a BMW é muito forte, louco É muito forte e muito mais pesada, certo? Vamos lá, mano Viralmente eu vou reto, né? Eu vou por cá Tá gravando ainda Vamos que vamos 55 30 30 20 30 30 40 BRN, você tem noção do que pode ser? Mano, não Nossa, cortei na embreagem aqui, ó Não tenho a mínima ideia do que pode ser, rapaziada Eu não sei mesmo, de verdade, mano E isso me deixa até preocupado, velho Cê é louco, a moto é tão bruta, velho Tão bruta Mano, ela empina Cê é louco Aqui tem radar demais também Cê é louco Cê é louco aqui Vamos lá mostrar que a gente não deve nada, certo? Não tem problema algum assim, espero Ah, meu Deus do céu É, o bagulho é louco 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 O bagulho é gostoso, rapaziada Na moral, na moral mesmo Todos vocês, mano Todos vocês merecem isso aqui, mano Todos vocês que gostam Lógico, né? Vem aí, você está com medo, Tom Mas a moto me distrai, moleque A moto me dá um alívio Mano, sensacional, moleque Sensacional Ela tem coisa gostosa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tem radar por aqui também Tirado É ele aqui Rapaziada, então eu estou chegando, certo? Não vou entrar com a câmera, óbvio Não vou gravar, pelo amor de Deus também Aí tem que ser muito retardado Para fazer um bagulho desse E No próximo vídeo eu explico para vocês O que aconteceu, certo? Espero que não seja nada de grave Espero que eu não tenha Que abandonar o YouTube Mano, sem zoeira Até moleque loucão Meu coração está até acelerado Tchau, tchau Rapaziada, então é isso aí Não vou chegar gravando nem perto É na próxima esquina Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu, fui